Começamos esta segunda-feira falando de economia. No Brasil, a inflação oficial é calculada pelo governo federal a partir da média do aumento de preço nas quatro semanas do mês. Em maio, por exemplo, a alta nos preços foi em média 0,40%. Um índice baixo, considerando que alguns produtos e serviços tiveram os valores elevados consideravelmente. Conta de luz. A energia elétrica foi o vilão no mês de maio. Em função, primeiramente, do reajuste tarifário, que muitos estados tiveram reajuste da energia elétrica, que é o mês que reajusta ao longo do ano. E, em segundo lugar, em função da bandeira. Em maio está a bandeira amarela, que é para compensar a diminuição da água do reservatório para a utilização da termoelétrica. Então, cobra um valor a mais por quilowatt-hora consumido pelo consumidor. Gasolina e óleo diesel. O preço, nesse período, aumentou, porque o barril do petróleo aumentou, porque a produção mundial do petróleo tem diminuído. E isso impactou, então, na inflação, nessa elevação do preço do óleo e da gasolina. Batata, cebola e leite. Em função da paralisação dos caminhoneiros, não conseguiu escoar a produção. Batata e cebola têm um peso específico elevado, precisa de caminhões pesados. Não conseguiu escoar. A oferta, então, caiu e o preço aumentou. E o leite também não conseguiu fazer o escoamento da produção. Nós vimos aí até os produtores jogando fora o leite. Planos de saúde. Muitos planos de saúde tiveram reajuste no mês de maio. É o reajuste anual concedido de acordo com o contrato da concessionária. Mas foram reajustes bem elevados. Variaram de 12% até 25%. As quatro despesas fixas que tiveram aumento de preço em maio e causaram inflação de 0,40%. Perda do poder de compra da população brasileira medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Mas a inflação oficial considera quem ganha de 1 a 40 salários mínimos. Ela é uma média do aumento de preços e considera as quatro semanas do mês. Por isso que muita gente não crê que a inflação só aumentou 0,4% em maio. Cada consumidor tem uma inflação própria, porque cada consumidor consome um determinado número de itens. Se ele consome mais índices daqueles que tiveram mais aumento de preço, ele vai sofrer mais. Ele vai ter uma perda do poder aquisitivo. Porque se o salário dele permanecer o mesmo e os preços na sua maioria aumentaram, ele vai perder poder de compra. Porque ele vai, nesse caso de aumento dos preços, ele vai consumir uma quantidade menor de produtos.